Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e vamos para mais um vídeo sem enrolação. Bom, hoje eu quero falar de uma coisa muito, muito, muito legal. Eu quero falar sobre a força da amizade, o poder que uma amizade tem e a diferença que a amizade faz nas nossas vidas. Quem são seus amigos, na verdade? Eu entendo que os melhores amigos que nós podemos ter na vida são os nossos pais. Mas eu me refiro a pessoas fora do seu núcleo familiar. Quem são seus amigos? Cara, eu não sei quem são seus amigos, mas eu posso falar dos meus amigos, eu vou falar dos meus amigos hoje, porque eu adoro todos eles e eu tenho muitos amigos. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas não gostam da gente, que as pessoas não telefonam pra gente, que as pessoas não pensam na gente e que as pessoas não procuram a gente. Os nossos amigos, cara, é a eles que eu tô me referindo, né? O tempo vai passando na nossa vida e nós vamos ficando cada vez mais seletivos em relação a tudo. Em relação a amizades, em relação aos amores, em relação aos trabalhos, em relação a tudo que nós fazemos. Nós vamos ficando cada vez mais exigentes, porque a gente vai percebendo que o que importa não é a quantidade de amigos que você tem, mas a qualidade dos amigos que fazem parte da sua vida. E você, cara, só vai descobrir quem são seus amigos de verdade na hora em que você estiver vivendo a pior situação da sua vida. Porque quando você tá bem de grana, cara, experiência própria, surgem do nada milhares de amigos, milhares de pessoas que batem a sua porta, dizendo assim, Pô, você que é o Yuri, nossa, já ouvi falar tanto de você, deixa eu entrar pra te conhecer. E aí você, naquela inocência toda, né, ou naquela vaidade toda, acaba colocando pra dentro da sua casa aquela pessoa que veio oferecer para você a amizade dela. E num ato de ingenuidade, você acaba sendo envolvido por aquela mentira. Porque a única coisa que o cara quer, numa situação, quando você tá bem, é subtrair de você tudo que você tem de melhor para alimentar a vida dele. Até mesmo a tua energia vital, ele acaba sugando com toda a inveja, querer estar no seu lugar, né, substituir você na sua cadeira, ou até mesmo na sua cama em que você dorme com a tua esposa, ele quer estar no seu lugar. Nos momentos bons da vida, a gente nunca sabe quem são os nossos amigos. Mas, nos momentos difíceis, aquele cara que te telefona, cantando parabéns pra você na data do seu aniversário, pode ter certeza, esse cara é seu brother. Dia 26 de julho de 2020, eu fiz 47 anos de idade. Quem diria, né? Quando eu era adolescente, fazendo minhas peripécias juvenis, eu chegaria aos 47 anos de idade, saudável, relativamente bem e na merda. Pois é, cara. A questão é que, amigo de verdade, cara, é aquele cara que quando você liga pra ele e fala e fala, mano, vamos tomar uma cerveja, eu tô sem grana, cara, será que você pode pagar dessa vez aí? E ele, pô, com certeza, tô indo aí levar a brisa pra gente tomar. Já aconteceu comigo isso várias vezes, cara. E como que a gente pode esquecer coisas assim? Não tem como, apesar que tem gente que esquece, né? Amigo de verdade, cara, é aquele que vai chegar pra você e vai olhar nos seus olhos e vai falar Cara, você tá fazendo cagada, você tá fazendo a coisa errada, você não está enxergando determinada coisa. Olha isso assim, assim, assado, tenta ver isso por um outro ângulo. É aquele cara que sempre vai corrigir você quando você estiver errado. Um amigo de verdade, ele não te oferece drogas, cara. Ele não faz isso, porque ele quer o seu bem. E ele sabe que drogas é um negócio que faz mal. Então, se ele é seu amigo, por que ele te ofereceria algo que te faz mal? Um amigo de verdade, se você é casado, ele não te convida pra sair de madrugada, pra ir naqueles lugares lá que vocês sabem do que eu tô falando, pra ficar com aquelas outras mulheres lá. Ele vai pensar na sua família, ele vai pensar na tua esposa, ele vai pensar nos seus filhos, ele vai pensar no seu casamento, ele vai pensar no seu bem-estar. E ele não vai te convidar pra fazer essas coisas. O amigo de verdade, mano, é aquele que, na hora em que você arruma treta, em alguma situação qualquer que seja, ele vai ser o primeiro a tirar você daquela briga. Ele não é aquele cara que chega dando voadora nas costas do outro que tá tentando bater em você. É aquele cara que vai te tirar daquela confusão, pra que aquela confusão não aumente e não se torne um boletim de ocorrência na sua vida, gerando até, quem sabe, um processo e você tendo até que pagar uma indenização. Pra mim, no meu ponto de vista, essas conexões de amizade, elas não tem a ver com vidas passadas, mas tem a ver com o tipo de energia que você carrega dentro de você. Eu ouvi de um amigo meu o seguinte, que quando você pensa muito numa coisa, você se liga ao anjo daquela coisa. E então, o anjo daquela coisa começa a se aproximar de você, trazendo para você as coisas que ele comanda, coordena, podendo até arrastar você para o caminho do bem, ou podendo arrastar você para o caminho do mal. Depende muito daquilo em que você está pensando e está conectado mentalmente. É muito difícil falar de amizade, cara, porque amizade, na minha opinião, é algo assim que é muito sério. É muito sério porque, muitas vezes, para uma pessoa que você considera ser seu amigo, você abre o seu coração. Você conta para ela coisas do seu íntimo. Um amigo de verdade, cara, eu vou ser bem sincero para você, ele não compartilha fotos suas, pessoais, num grupo de WhatsApp, por exemplo, nem encaminha mensagens particulares suas para outras pessoas. Ele preserva a sua história, ele preserva o seu bem-estar, e ele preserva a sua vida dentro daquilo que ele entende como é preservar a vida de alguém. Ou seja, para resumir, ele faz para você o que ele gostaria que você fizesse para ele. Cara, conserve seus amigos e tente ser muito seletivo na sua vida. Lembre-se daquilo que eu estou falando para você, você que é jovem, né? Um bom amigo não te oferece drogas, não tenta destruir seu casamento, não tenta levar você para os maus caminhos. O amigo de verdade é aquele cara que sempre vai aparecer na sua vida na hora em que você mais precisa e você precisa conservar essa amizade com a mesma reciprocidade, saca, que ele oferece para você. Procure seus amigos, sabe? Às vezes um fica assim, ah, eu não vou ligar porque ele não me ligou, né? Ou tipo assim, pô, será que eu ligo, será que eu não ligo e tal? Se o seu coração falar, cara, liga. Fala nem o que você deu para falar, e aí, mano? Beleza? Falou, tchau. E desliga. Isso já vai te fazer um bem. E procure sempre, como eu falei, selecionar bem quem você coloca para dentro da sua casa. Às vezes tem alguns vídeos meio zoeiras aqui, meio sem sentido, mas às vezes tem alguns vídeos que são legais e importantes para a gente. Falou, tchau.